Vamos ver como podemos determinar a derivada de uma função irracional de uma raiz quarta de x³ mais 4x² mais 7. E podes perguntar, muito bem, como é que eu determino a derivada desta função, de uma função que parece ser uma função composta? Comece pelo radical ou pelo radicando? E estas perguntas fazem sentido. Se estivermos perante uma função composta, temos uma regra para este tipo de funções. Mas vamos transformar esta função numa outra, com uma aparência mais simpática e que consigamos trabalhar melhor. O que temos de fazer é perceber que posso transformar este radical de índice 4 num expoente fracionário. Portanto, com isto, podemos calcular a derivada da função x³ mais 4x² mais 7, tudo isto elevado a 1 quarto. Agora, como é que vamos derivar isto? Podemos ver isto, como já referi no início, como uma função composta. O que vamos, então, fazer à nossa função? Podemos considerar tudo isto como u de x. E, então, este u de x está elevado a 1 quarto. Então, uma maneira de fazer isto, de ter a derivada desta função, é fazer a derivada da potência e multiplicá-la pela derivada de u de x. Então, vamos fazer isso mesmo. O que isto vai ser? Estou a considerar a nossa função isto tudo que estou a destacar e o que vai acontecer é que este 1 quarto vai passar para aqui, para a frente. Vai ficar a multiplicar pelo que eu estou a considerar como a base e o expoente vai ficar 1 quarto menos 1. O que estive a fazer foi aplicar aqui a regra da derivada da potência e considerei a base como um todo, sem variável. Agora, tenho que considerar a derivada de u de x desta função polinomial. Então, tenho de ter em conta aqui o meu u de x. É isso que vou fazer. Então, tenho x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 7. Então, tenho de multiplicar, pois esta é a regra da função composta. Considerei a derivada da potência, do expoente, e agora vou considerar a derivada da base e vou multiplicar pela sua derivada. Então, qual é a sua derivada? Ora, o nosso u linha de x, e vamos ter que utilizar a regra da potência várias vezes, será 3x ao quadrado mais 2 vezes 4, que é 8x, elevado a 2 menos 1, e fica apenas 8x. Temos ainda a derivada de 7, que sendo uma constante, a sua derivada é zero. Então, isto aqui é u linha de x. Vou apenas multiplicar por u linha de x, que é 3x ao quadrado mais 8x. Posso simplificar isto, fica então igual, vou reescrever este expoente aqui, portanto, este 1 quarto menos 1, posso reescrevê-lo como menos 3 quartos, fica um expoente negativo menos 3 quartos. Podemos manipular isto de várias maneiras. O que é importante é perceber que a chave importante para resolver este tipo de funções é a regra da função composta. Antes disso, é importante perceber que um radical índice 4 é a mesma coisa do que uma potência de expoente 1 quarto, que é a propriedade básica das potências. Ok? Tenho aqui uma função composta. Então, faço a derivada do todo, considerando apenas a potência, e depois multiplico pela derivada da base. E se alguém dissesse? Tudo bem, mas se considerasse f de x igual a raiz índice 4, de x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 7, e quisesse calcular, por exemplo, o f' de menos 3. Bem, o que tínhamos de fazer é calcular isto em menos 3. E vou fazer isso mesmo. Então, temos 1 quarto de menos 27, espero que isto funcione bem, mais 36, mais 7 elevado a menos 3 quartos. Será que isto vai dar certo? Isto vai ser igual a... Isto aqui é 16, menos 27, mais 7 é menos 20, mais 36. Ora, isto é 16. Já está melhor. Agora, acho que vai funcionar bem. E então, 3 vezes 9 é 27, menos 24 vai dar 3. Aqui mesmo. Agora, quanto é 16 elevado a menos 3 quartos? Então, isto é 1 quarto, então, 16 elevado a 1 quarto é 2. Não quero saltar etapas neste passo, no entanto, estamos apenas a utilizar a álgebra e as suas regras. Então, isto vai ser vezes 16 elevado a 1 quarto, tudo elevado a menos 3, e este 3 pode passar para a frente. Podemos passar este 3 para aqui. 16 elevado a 1 quarto é 2, 2 elevado ao cubo é 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Portanto, temos 3 quartos vezes 1 oitavo, que é igual a 3 sobre 32, ou seja, 3 trinta e dois avos. Este seria o declive da reta tangente ao gráfico da função f de x, quando x é igual a menos 3.